Se ficar putinha é pior dar Vendo perceber, dançam melhor Os juiz já desfim joga no smoke na ponta do dar Eu falto um pé de isqueiro pro Jean Joga a fumaça pro alto Estão fumando uma corrente, né? Vou botar um balão pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? Sabe qual é o combustível que deixa ela arrapar na cama? Maconha, 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 maconha Estão fumando maconha de mim? Eu vou sem o Jean Só pode do que tu gosta Estão gastando a onda toda sentado na merda Galopa, 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 galopa Trabalha de bala, dois donas de lança Espancada de bordo em cima da piroca Galopa, 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 vai! Trabalha de bala, espancada de bordo Doidona de lança em cima da piroca Se ficar puto é pior tá E eu não percebi, dançou melhor Os juiz já desfim joga no smoke na ponta do darrio Falta o pé de isqueiro pro GM Joga a fumaça pro alto Estão fumando uma corrente? O botão balão pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? Sabe qual é o combustível que deixa ela pra pá na cama? Maconha, 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 maconha Estão fumando maconha de mim? Ó, eu vou sem o Jean Só bode do que tu gosta Tô gastando a onda toda sentado na merda Oh, galopa, 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 galopa Trabalha de bala, doidona de lança, espancada de burro em cima da piroca Galopa, 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 vai Cavalhar de bala, espancada de bunda, doidona de lança em cima da piroca